Olá pessoal do canal da Cléia, hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer um chazinho de gengibre, gengibre plantado daqui mesmo, no meu quintal, olha que coisa mais linda, quem gosta de plantação, aqui muita chuva pessoal, graças a Deus, muita chuva mesmo, então, olha o pé de tamanho que é, deixa eu mostrar para vocês como não é o tamanho dele, olha, eu vou colocar no chão para vocês terem noção, e um pezinho com a raizão não desce, agora com esse friozinho sempre é bom fazer um chazinho de gengibre, né, então estou mostrando para vocês cheiroso, se vocês verem como é cheiroso, e um pezinho de nada, olha, é grandão, olha, não cabe nem na minha mão, para quem não conhece o gengibre, olha pessoal como é, é tipo uma batata, a raizada, e é tipo um coqueirinho para dele, olha, eu ia dar aqui do meu quintal mesmo, é porque está muito dentro do cacau, ali assim, eu vou estar mostrando para vocês depois. Então, pessoal, continuando aí, vamos fazer o chazinho, né, aqui está grandão, né, lavadinho, lavei bem lavadinho, ó, e aí eu vou cortar mais ou menos um pedacinho assim, pessoal, tem gente que gosta de ralar, tem gente que gosta de cortar, e aí a gente vai cortar os pedacinhos com uma xícara de açúcar, a gente vamos colocar para derreter, e depois colocar duas xícaras de água, tá bom? Depois jogar o gengibre dentro, vou mostrar passo a passo. Como eu tinha falado, aqui os pedacinhos, cortei um pedacinho de nada, ó, para vocês verem, ó, muita gente, se querer bem ardidinho, pode ser mais, tá bom? É, depende também do tanto que a pessoa aguentar, querer mais também. Aí cortei, agora eu vou jogar dentro do açúcar caramelizado, tá bom, gente? Aqui está um cheirinho gostoso. Oi, pessoal, ó, a caldinha caramelizada, tem que ser bem baixinho, tá, não queimar, tá? E aí agora você pode jogar o gengibre dentro. Jogar o gengibre, tá? Tá? Gente, se você soubesse o tanto de benefício que tem o gengibre, anti-inflamatório, pra remite, pra, é, pessoas também que sofrem de menstruação, é, com óbitas, também. Até pra quem bebe também, né, pessoal? Agora vamos com a água, né? Já coloquei uma, agora vou colocar outra. Um, dois xícaras, tá? De, de, ui, de água. E agora é deixar ferido. Aí você vai ver que delícia fica esse chá de gengibre, tá bom? Depois, quem quiser fazer e deixar nos comentários que já fez esse chá, ele é bom, pode deixar nos comentários, tá? Não deixe de compartilhar, se gostou do beijo, e deixar seu joinha, e se inscrever aí, tá, pessoal? Daqui a pouco tem que ferver e está pronto, tá? Então, é isso, o chazinho de gengibre. Aí, se for a fervura, você pode desligar, tá bom? Está fervendo já. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho